O dono da lancha Valeu Fábio, tamo junto, um abraço Quem cultiva a semente do amor, segue o tempo e não se apapora Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor, segue o tempo e não se apapora Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora As vezes da felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Que ele não gosta do que não pode correr Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer É filha de sol, mas o tempo pode fechar Chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender, se for o fim de plantar É Deus quem aponta a estrela que tem que ver Essa cabeça, essa cabeça, ninguém vai poder atrasar Quem cultiva a semente do amor, segue o tempo e não se apapora Vai acreditar que o novo dia vai ganhar Sua hora vai chegar É Deus quem aponta a estrela que tem que ver É Deus quem aponta a estrela que tem que ver Quando tem que ver semente do amor, segue o tempo e não se apapora Vai acreditar que o novo dia vai ganhar Sua hora vai chegar Quem cultiva a semente do amor, segue o tempo e não se apapora Vai saber de pena a sua hora Quem cultiva a semente do amor, segue o tempo e não se apapora Vai um pouco, vai um pouco, vai um pouco Quem cultiva a semente do amor, segue o tempo e não se apapora E o bagulho A gente não fez a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro Guerreiro não pode, a luta não pode poder Ninguém mais pode ir atrasar quem nasceu pra vencer A gente não pode, a gente não pode, a gente não pode formar A chuva só vem, pode ter que molhar Na vida é preciso aprender Se colhe o bem que o plantar É Deus quem aponta a estrela que tem que ver É Deus quem aponta a estrela que tem que ver É Deus quem aponta a estrela que tem que ver É Deus quem aponta a estrela que tem que ver A gente não pode, 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 a Se você estiver embora, pode pensar que o outro dia vai lá, que a hora vai chegar.